Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A nossa aula de hoje, pessoal, vai ser desse par de laço, tá? Bem lindo, fácil de fazer e fica um luxo. Então, bora lá para o passo a passo. Tá, pessoal? Vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente vai estar precisando de pérola número 3, pérola número 6. Eu vou estar usando aquela número 6 sem o furo, tá, gente? Eu comprei essas pérola, eu não observei que ela não vinha sem um furo, então, tô aproveitando, certo? E vamos estar precisando apenas de um pedaço de fita de gorgurão número 5, medindo 30 cm. Tá? Então, vai ser um lacinho pequeno, medindo 30 cm de fita. Então, o que a gente vai fazer? É bem fácil de fazer esse laço, tá? A gente fica bem, bem lindo. Ó, eu vou passar o meu pedaço de fita por cima, tá? Aí, eu venho, ó, passo pra cá. Então, o laço é cruzado sem molde, tá? Ó, eu venho aqui, passo um pouquinho da cola, vou estar usando aqui a cola de silicone. A gente passa só um pouquinho, somente pra segurar, ó. A gente vem aqui. Pode esperar secar um pouco. Então, já secou um pouco. Agora aqui, a gente vai arrumar o nosso laço pra deixar ele bem certo, tá? Eu vou deixar aqui, ó, as pontinhas fechadas nessa parte aqui, porque quando a gente dá o alinhavo, ela abre, tá? Ele abre. Então, aqui, ó, organiza bem. Ó. E aqui, a gente vai pegar a nossa agulha e vamos dar os pontos, tá, gente? Só que a gente não vai puxar o franzido agora. A gente vai dar só apenas o franzido. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, vende o cinco, e o sexto, tá? Ó. A gente vai deixar assim, a gente não vai puxar agora. E agora, a gente vai começar o nosso bordado, tá? Pra fazer o nosso bordado com a cola, eu vou tá usando até, até que bonde, tá? Até seis mil. Então, olha só, pessoal, eu vou pegar aqui essa cola, ó, eu tirei o biquinho, tá? E vou passar a cola, tá? Essa cola aqui, ela não vai soltar, tá? Ela cola super bem, ó. Ela tá um pouquinho, gente, um pouquinho grossa. Mas vocês vão passando, ó, toda a parte aqui da fita, tá? Vocês vão passando toda a cola T6000, tá? Ó. Eu vou passar só aqui e mostrar pra vocês, e eu vou passar o restante em off, ó. Aí, eu venho com uma pérola número seis, e vou tá colocando, tá? A gente intercalando aqui os tamanhos. Ó. Aí, a gente vem com a pérola número três, ó. E a gente vai só jogando. E as pérolas já vão segurando na cola, ó. Vocês podem também tá organizando. Já pode passar bastante cola, tá, gente? Vai ficar dessa maneira. Eu vou passar o restante da cola aqui, tá? Nessa região, eu já volto com vocês. E olha só, pessoal, já preenchi, tá? Aqui no meio, a gente não passa, porque aqui vai ficar a parte do alinhavo. Aqui, eu já passei também a cola. E vou tá fazendo a mesma coisa, ó. Vou tá colocando uma pérola número seis, pra tá intercalando, tá? Vou descer um pouquinho essa. E aqui, a gente faz, ó. É só jogar as pérolas menores, ó. E a gente vai organizando essas pérolas, ó. Dá mais um aqui, ó. E olha só, gente. Eu vou finalizar aqui também. Vou passar mais um pouquinho de cola. E olha só, vai ficar dessa maneira. Eu vou passar cola nesse restante. E já volto com vocês. E olha só, passei a cola. E a gente faz a mesma coisa, ó. A gente vai tá colocando algumas pérolas. Número seis, tá? Ó. Pra ficar aquele bordado bem bonito. Pronto. Passei logo tudo. Aí, aqui a gente vem, ó. Vai jogando as pérolas. E vai modelando. Então, pessoal. Olha só esse lado aqui. Já finalizei. Ó. E vamos finalizar aqui esse lado. Teve que pausar aqui. O menino chegou gritando. Então, aproveitei. E já adiantei. Tá? Desse lado. Olha, pessoal. Como fica super lindo. Tá? Aí, aqui. A gente espera secar. A gente espera secar um pouco. Pra gente poder dar o nosso alinhado. Certo? Pra quando a gente puxar o alinhado. As pérolas não caírem. Então, eu tenho que esperar secar. Ó. Despaço aqui. E olha só. Então, pessoal. Olha só. Já secou um pouco, tá? Eu não deixei secar bem. Mas eu vou ver se já dá pra dar o alinhado. Mas eu aconselho vocês. É... Esperar secar bem, tá? Pra não correr o risco das pérolas soltarem. Ó. Aí, aqui. Eu vou pegar com todo cuidado. Porque a minha tá molhada. E vou dar... E o alinhado. Aqui, ó. Dei duas voltas. Aí, eu venho aqui. E finalizo. Então, esse daqui, pessoal. Vocês podem estar fazendo o parzinho. Vocês podem estar colocando na faixinha. Tá? Pra RN. E olha só. Eu vou estar usando... Essa florzinha no meio. E olha só, gente. E se vocês quiserem. Vocês podem estar fazendo somente o acabamento no meio. Com a fita. Já vai ficar super lindo, tá? Eu aconselho a vocês. É... Explicar pra mamãe. Que esse bordado é colado, tá? E não costurado. Então, caso a criança coloque na boca. Puxe com o dedo. Com certeza vai correr o risco de soltar. Né? Você explica tudo certinho pra mamãe. Essa cola, ela segura muito bem a pérola. Certo? Mas, eu aconselho vocês. Tá? Explicando direitinho pra mamãe, né, gente? Porque laço também com essas prontas. Tem que ter cuidado. E a mamãe não vai tá deixando a criança. Tá colocando na boca. Tá certo? Então, aqui, ó. Eu vou finalizar o acabamento com a fita número dois. Tá? Eu não sei ainda se eu vou tá colocando no bico de pato. Ou se eu vou tá colocando na faixinha. Então, eu vou somente mostrar aqui o acabamento pra vocês. Tá certo? Não sei ainda se eu vou tá colocando no bico de pato. Ó. A gente vem aqui. Dá duas voltas. Vou passar mais bem o de cola. E finalizo. E olha só, pessoal, como ficou super luxuoso. Se vocês quiserem deixar somente com a fita, tá? O número dois vai acabar bem. Já fica super lindo. Então, já peço a você que ainda não deixou o seu like nesse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Se não for inscrito, tá, gente? E por último, eu vou tá colando a minha florzinha. Eu vou passar bem pouquinho a cola, tá, gente? Porque eu não sei ainda se eu vou tá colocando. Isso que eu falei pra vocês. Se vai ser numa faixinha. Ou se vai ser no bico de pato. E olha só, gente. E olha só, pessoal. A duplinha. Que coisa mais linda. O parzinho. Então, pessoal. A nossa aula de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, seu comentário e compartilhe, tá? Então, pessoal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.